A corrupção é uma serial killer que mata disfarçada de buracos em estrada, de falta de medicamentos e de crimes de rua. O que nós percebemos é que a corrupção é um crime tão grave como o homicídio, pelo menos a grande corrupção. O impacto maior da corrupção, os estudos da transparência internacional de outros homicídios apontam que não é só no crescimento, é na distribuição de renda e na justiça social. Uma estimativa da ONU aponta que 200 bilhões de reais são desviados pela corrupção anualmente no Brasil. Com esse dinheiro, nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde ou em educação. Nós poderíamos ainda multiplicar por cinco tudo o que se investe em segurança pública no nosso país. Nós poderíamos ter por ano 10 escolas a mais em cada cidade brasileira. Em 97, a cada 100 casos de corrupção, acabam em nada. A Lava Jato tem sido até agora um ponto fora dessa curva da impunidade. Todo esse caso é um triunfo institucional. Existem várias outras instituições trabalhando, existe o Ministério Público, existe a polícia, a Receita Federal, outros órgãos têm colaborado. Até pouco tempo atrás não se via criminosos desse porte, políticos, senadores, pessoas que até pouco tempo viam a impunidade como um elemento principal da sua vida. Uma pessoa certa vez me abordou na rua e falou que chorou, chorou quando viu um príncipe dos empresários brasileiros ser levado à prisão. A corrupção não é um problema do poder público, única e simplesmente. Você tem quem paga. As grandes empreiteiras que foram as grandes corruptoras ativas desse esquema Lava Jato, vamos dizer assim, são as que sofreram até hoje as maiores autuações fiscais da Receita Federal dentro da Operação Lava Jato. Cerca de dois bilhões de reais. Entre imposto, multa e juro. Mas eu acredito que no fundo, esse caso criminal, como outras investigações em trâmite que ocorrem no Brasil, elas representam um fortalecimento do nosso Estado de Direito, daquilo que os anglo-saxões chamam lá do rule of law, ou da nossa tradição latina do governo de leis e não do governo de homens. As pessoas do Brasil estão acostumadas ao fato de que os poderosos, econômico e politicamente, não vão para a cadeia. E a Lava Jato pela primeira vez alcançou esse extrato máximo dos criminosos e as pessoas estão indo para a cadeia, estão sendo julgadas por seus crimes, como os outros cidadãos.